Vamos supor que temos o polinómio 16x³ mais 24x² mais 9x. Sugiro que parem o vídeo e vejam se podem decompor completamente este polinómio em fatores. Agora, vamos trabalhar nisto juntos. Então, a primeira coisa que devem reparar é que todos os termos são divisíveis por x. Então, podemos, efetivamente, pôr o x em evidência. Vamos fazer isso. E, na realidade, se olharmos para estes coeficientes, parece que, vamos ver, parece que não tem nenhum fator comum para além deste. Parece que o maior monómio que conseguimos pôr em evidência será apenas um x. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar em evidência um x. Portanto, isto será x vezes... Quando colocamos em evidência um x de 16x³, ficamos com 16x². E depois, mais 24x e depois mais 9. Agora, isto parece começar a ficar interessante. Então, deixem-me reescrever isto. Será x vezes... Esta parte aqui parece interessante porque, quando olho para o 16x², parece-me um quadrado perfeito. Deixem-me escrever isto. 16x². É o mesmo que 4x. 4x². E depois temos ali um 9, que é claramente um quadrado perfeito. É 3². 3². E depois olhamos para este 24x. Vemos que é 4 vezes 3 vezes 2. Então, podemos escrever isto como... Deixem-me escrever desta forma. Isto será mais 2 vezes 4 vezes 3x. Então, deixem-me fazer. Será 2 vezes 4 vezes 3 vezes 3x. Agora, porquê é que me dei ao trabalho? Porquê é que me dei ao trabalho de escrever tudo isto desta forma? Porque vimos que isto encaixa no padrão de um quadrado de um binómio. E o que é que eu quero dizer com isso? Bem, em vídeos anteriores, vimos que se tivermos algo na forma ax mais b e o elevarmos ao quadrado, vamos obter ax² mais 2abx mais b². E temos esta forma aqui. Isto é o ax². Deixem-me fazê-lo na mesma cor. ax². ax². Temos o b². Temos o b². E depois temos o 2abx. 2abx aqui. Então, esta parte, toda esta parte, podemos reescrevê-la como... Sabemos o que são a e b. a é 4 e b é 3. Então, isto será ax. Então, 4x mais... 4x mais b, que sabemos que é 3. Tudo isso. Tudo isso ao quadrado. E agora, não nos podemos esquecer este x na frente. Temos este x na frente. E acabamos. Fizemos a decomposição disto em fatores. Decompomos isto completamente. Poderíamos escrever isto como x vezes 4x mais 3. E depois dizer vezes 4x mais 3. Ou poderíamos apenas escrever x vezes a quantidade 4x mais 3 ao quadrado. Portanto, decomposemos completamente isto em fatores. E a razão principal de termos conseguido isso é termos pensado primeiro o que posso pôr em evidência em todos estes termos. De todos estes termos, posso pôr em evidência um x. E depois verificámos que ficámos com um quadrado de um binómio usando este padrão que tivemos oportunidade de ver em vídeos anteriores.